Galera, finalmente descobri aí por qual motivo que Slime Rancher nas minhas gravações tem lag, ok? É o seguinte galera, eu descobri que existe uma coisa, na verdade eu já sabia, só que eu não sabia que era exatamente dessa maneira que funcionava, que existe um jogo chamado jogo mal optimizado. E é isso que acontece com o Slime Rancher, por isso que ele trava aí, ok? Não tem outra explicação mesmo, porque é o seguinte, o Naruto 4 é um jogo aí bem mais pesado, né? Um jogo que, enfim, roda em consoles aí, enfim, acho que é, não sei se é no PS3, mas acho que se eu não me engano tem pra PS4 também esse Naruto e você vê que não trava nada, cara, exatamente, usando o mesmo gravador que travava no Slime Rancher. Então é mais pela optimização do que outra coisa. Então vamos fazer uma batalha aqui galera, eu vou escolher o Naruto, ok? O nosso Narutinho aqui no modo Eremita, no modo Senin, e vamos jogar aqui contra, cara, o Pain, que na minha opinião foi tipo a batalha mais fera de todo o Naruto, velho. Se vocês souberam uma batalha mais fera, comenta aí, ok? Eu sei que vai ter muita gente comentando, Alefa, pô, a batalha lá contra o Sasuke foi muito mais da hora, ou sei lá, mano. A galera vai falar um monte de outros locais, mas na minha opinião mesmo, a batalha mais fera foi essa aí, porque, mano, na moral, esse Naruto com essa roupa ficou muito da hora, velho. E foi a batalha que a gente viu, né? Luta por invocações, porque depois que o Naruto chegou na guerra, e tipo assim, já tomou, meu filho, já tomou. Depois que o Naruto chegou na guerra, e tipo, ele falou, beleza, eu cheguei aqui na guerra, agora eu tô controlando a Kyuubi, ele não fez invocação mais, até porque a invocação não seria o suficiente, beleza? Foi o que você vai invocar se você pode ativar o modo Biju completo. Enfim, não faz muito sentido. Então, eu curtia nessa época que eles colocavam invocações especiais, eu curtia demais mesmo, cara. E, enfim, né, pra mim foi uma batalha, pelo menos, é porque eu gosto muito de invocações. E aí, o Pain invocou várias coisas, o Naruto também. O Naruto invocou três sapos gigantes. Olha o meu combinho. O Naruto invocou três sapos gigantes, e ainda invocou aqueles dois sapinhos pequenos, né, mano? Então, aí eu achei uma parada muito da hora, ok? Então, é por isso que... Oh, caraca. É por isso que eu acho que essa luta foi a mais da hora do anime. Mas ela tem várias luta muito boas também. Tem a do Sasuke contra o Danzo. É, mano. Tem muitas luta da hora. Sasuke contra o Danzo. Tem a do Naruto na guerra lá também. Tá. Agora ele ficou pistola. Só que ele tomou um Razeeringa. Tomou Razeeringa e morreu, filhão. Só que eu coloquei melhor de três, né? Ah, galera. No Naruto eu sou mestre. Eu não sei jogar muito... Eu não sei jogar muito outros modos. É tipo Dragon Ball, o Teikashi 3 eu gosto muito, mas... Eu não sei todos os combos. Agora, quando se trata de Naruto, meu amigo. Aí é um jogo que eu entendo. Olha esses cachorros aí. Ele invoca também, né, mano? Caraca, é muita coisa. Mas ele invoca mais aquele sapo lá. Contra o Naruto. Que técnica é essa que ele tá querendo usar? Nunca vi. Quebra de armadura. Fico meio tonto, né, mano? Beleza. Tranquilidade. Vamos usar isso daqui que eu nem sei pra que é. Eu não vou explodir, cara. Porque eu quero derrotar ele na humildade mesmo, ok? Vamos tentar combar nele aqui, bora? Tá, peraí. Quase eu queria derrotar com o especial, né, cara? Mas tudo bem. O Hazen Shuriken, no caso. Mas a gente consegue fazer agora, hein? Eu queria fazer o combo... Esse combo aqui, ó. Tudo bem. Não vou conseguir, então. Toma aí, meu querido. Eu vou conquistar a paz com a gente. E eu não vou desistir até o final. É uma cena de finalização específica, né, cara? Pra quando ele luta contra o Pain. Que tem um Nagato lá e tudo mais. Viu como o treinamento deu certo? E deu certo mesmo, cara. E aí